Bom dia aí, é o Pânico do Vá fazendo um vídeo, eu e o Chope, meu Hot Valley, um Hot Lata. Fiquei feliz com a vitória de ontem, gente. E vocês? Tem a dizer da vitória de ontem, linda, né? O barulho dos pássaros. Paz, troco aqui por nada. Acabei de vir de migocoto, uma hora em dia nesse ano. Vem até ser migocoto. Aqui costumava ter micinho, tá vendo ali? Só que hoje não tem. Olha aí, né, Chope? Tinha, mas não tem não. Não existiu o chaco não, eu quero o rachão. Brinca comigo hoje não. Tô bolhadão que você fez eu andar pra caramba. Eu vou mandar o César e o Cristiano. Vai? Vou. César e o Cristiano, me aguarde, hein? Não vou ir pra negócio, vou mandar vocês, é o meu vulcão. Meu, ele abriu até a boca. Bom feriado, Santo Antônio. Bom feriado pra vocês, galera. Meus amigos. Lima, foguinho, tá triste, né? Perdeu. Fazer o quê? Fala, que eu falei que quando vocês pegarem time forte, vocês iam se dar mal. Já começou já. Você tá pegando barba, pô. Famengo não, pô. Famengo tem vitinca. Tem. Dá um bondinho aí pra vocês. Sozinho já começa a esquentar. Só lindo, né? A mata lá. Tô indo pro meu recanto espiritual. Né, chope? É. É o meu amigo chope. Bom, bom dia pra vocês. Para aqui. Bom feriado aí pra Nova Iguaçu, pra todos meus colegas. Lima, foguinho, tá triste. César, queijo e falcone. Bom dia. Ó, foguinho comum. É só a renincha ali. Tchau, Bruno. Chororó também.